Oiê, tá de volta com mais um vídeo pra vocês e com eco desta vez porque estou aqui no meu banheiro e vou fazer um tour por ele. Assim, não que ele seja lindo e maravilhoso, que eu não acho não. Essa casa aqui que eu moro é muito antiga e eu sou louca pra reformar esse banheiro. Mas eu quero mostrar pra vocês os produtinhos que eu tenho aqui no armário, no chuveiro. Os produtinhos do chuveiro eu já até fiz um vídeo aqui no canal, acho que foi tipo um dos primeiros. Então muita coisa já mudou e aí eu quero mostrar pra vocês também. E é isso, vamos ver o que tem de interessante. Esse é o meu banheiro, falei, ele não é lindo, maravilhoso, né? Tem brinquedos aqui também do meu sobrinho. Eu acho ele muito escuro. Infelizmente esse banheiro eu não uso ele sozinha, a minha mãe tem o banheiro dela. E esse daqui as visitas também usam, infelizmente, não é um banheiro só meu. Mas mesmo assim tem muita coisa espalhada pela bancada e vou mostrar pra vocês. Bom, começando aqui do lado de cá tem esse espelho, aquele que aumenta pra gente fazer maquiagem, tirar a sobrancelha e tal. Só que eu nunca uso ele. E eu não tenho outro lugar pra colocar, então ele tá ficando todo enferrujado porque cai muita água, né? Infelizmente. Mas não tem outro lugar mesmo pra colocar, então ele fica aqui. Aqui eu tenho esse produtinho, que chama Pigment Par. É pra clarear a pele. Na verdade ele é da minha mãe, eu roubei pra mim. Sim, se eu dessa minha mãe não tem muita paciência e aí eu pego pra mim. É muito legal essa esponjinha aqui. Quando você molha ela fica bem molinha, tá vendo que ela é dura? Ela fica bem molinha. E aí você esfrega aqui no produto e passa no rosto pra clarear a mancha e deixa um pouquinho. Ela ganhou isso aqui de uma amiga dela que mora nos Estados Unidos. Nem sei se é uma marca legal e tudo, sei que quando eu lembro eu uso. Aí aqui tem um hidratante que eu deixo aqui, tô usando esse Natura Ecos Castanha. Porque fica mais fácil quando eu deixo aqui, sabe? Eu já tomo banho e já passo e tal. Então não tem desculpa pra esquecer. Isso aqui é meu... Como chama isso? Não sei como chama. Porque eu... Eu tenho o bruxismo e tem aquelas plaquinhas, sabe? Pra proteger o dente. Isso aqui eu esqueci de devolver pro meu pai. Acho que é uma pomadinha pra apta. Mas enfim, esqueci de devolver. Isso daqui é uma vitamina C da La Roche. Tá no finalzinho. Né? Porque é antirrugas e tal. A pessoa tá ficando idosa. E é carinho esse produto. Não sei se eu vou comprar de novo, gente. Põe o preço mesmo. E eu não vi assim tanta diferença. Mas enfim. Aí eu tenho protetor solar. Tô usando esse aqui da Salmax. Ele é líquido, tá vendo? Adoro essa marca. Foi a marca que eu descobri por um acaso. E acho que é a terceira vez que eu compro assim. Adoro. Fazendo uma alunça do lado de cá. Mas enfim. Aqui eu tenho um oil que às vezes eu passo com o hidratante, sabe? Nas estrias ou nas áreas mais ressecadas. É um produto ótimo e é super baratinho. Adoro. Já que caiu, vamos mostrar aqui. Eu tenho um Episol Color. Também tá no Quimba. Eu, assim, eu amo esse protetor. É um protetor com cor. Porque ele dá uma cobertura super legal. Sabe? Lógico que não é uma base. Mas já ajuda bastante. Quando eu preciso, assim, ir só na academia ou fazer uma massagem, sei lá. Porque eu não vou fazer maquiagem. Eu passo só ele. Só que eu acho que ele transfere, tipo, muito, muito, muito. Falei que eu não ia comprar de novo. Mas eu estou sentindo falta dele. Então eu acho que eu vou comprar de novo, sim. A minha cor é a da pele clara. Eu acho que é a pele clara e escura só, se não me engano. Ele também é um produtinho meio carinho, assim. Mas eu acho que compensa. Aí aqui eu tenho outro produtinho pros olhos. Renew Vitali, da Avon. É pra... E a antidade, pra área dos olhos. E aí eu passo ele também. Eu vou alternando com aquele vitamina C. Como a vitamina C tá acabando, eu tô passando mais esse daqui. Que ele é mais baratinho também. Mas também não vejo grandes diferenças, não. Não sei se previne alguma coisa. Mas enfim. Esse daqui tá virado. É um sabonete de enxofre antiacne, da Granado. Eu tô testando essa linha. Eu já testei várias, várias. Acho que eu já tenho alguns vídeos aqui contando rotina de pele e tal. E eu tava achando os produtos muito caros. Vou ser sincera. E aí eu tô testando essa aqui da Granado. Que é mais em conta. Eu tô gostando bastante. Eu comprei o sabonete. O hidratante. Que é um gel. Ele é matificante também, assim. Sabe? E ele é um gelzinho, gente. Ele absorve na pele, assim. Tipo, super rápido. Contra a luminosidade. É mara. Sério. E aí eu comprei o tônico. Só que o tônico eu tô testando tem poucos dias. Assim. Eu achei ele pequeno. Olha o tamanzinho dele, gente. Perto do sabonete, por exemplo. Eu achei ele muito pequenininho. Mas enfim. Você passa, assim. Vira ele uma, duas vezes no algodão. E já tá ótimo. E aí eu tenho esse produtinho também. Pra quantidade, assim. Pra linhas finas, tal. Tá mais de 35 a mais, sim. Tenho mais de 35. Mas não sei. Eu testei ele. Achei que minha pele não tinha ficado legal. Parece que tinha dado umas águas. Mas não sei se foi coincidência. Então, eu deixei ele aqui pra testar novamente. Depois, numa outra época. Sem ser TPM. Essas coisas. Pra ver se realmente ele não deu certo com a minha pele. Assim, né. Se ele não é bom pra mim. Se ele não for, eu vou passar ele. Pra frente. Se não, eu continuo usando. Mas é tudo nessa bandejinha fofa. Que, inclusive, está suja. Foi mal, gente. É porque fica marcado, né. Nos produtos. Que uma amiga minha que fez. Depois eu arrumar bagunça. Ele ficava nesse sabonete líquido. Tem um misterínio aqui. Um ballware, né. Que, como esse banheiro, todo mundo usa. É necessário. Baudão. E cotonete. Que, no caso, só tem um. Esqueci de repor. Sobre essas. Abrir as gavetas, gente. É a maior zona, tá. Aqui é só escova de dente. Pasta de dente. De coisinhas pra lente. Meu óculos fundo de garrafa. Fio dental. Tem escova e pasta do meu sobrinho também. Tem escovinha, assim, pra levar em viagem. Eu não gosto, não. Mas tenho algumas. Enfim. Não é só bagunça. Essas gavetas, na verdade, são todas bagunçadas. Essa aqui só tem umas de legs. Essas cacarecas. Essa gaveta aqui é ruim de abrir. Ela é emperrada. Aí tem só essas coisas, assim, rapinha de, esses protetores bancal. Só essas, tranquilo. Não tem nada de interessante aqui não. Aqui eu tenho milhares de escovas, bobs, espreendedorzinhos de cabelo pra hora que eu tô fazendo escova, pente, etc. Essa daqui tem esse aparelhinho, tipo um Clarisonic, só que é da Sigma que eu ganhei uma vez. Mas, vou ser sincera, tem mais de ano. Eu acho que eu não uso isso daqui. É por preguiça mesmo. Por falta de, como eu falo assim, de hábito mesmo. Mas é super legal. Tá vendo? Tem as esponjinhas aqui pra gente trocar. É bom pra esfoliar. Mas é que eu fui com preguiça mesmo. Eu sempre deixo um sabonetinho de estoque. Tô usando esse daqui da Natura Ecos. E eu coloco aqui, viu? Esse é bonitinho. Abrindo o armário, tem mais bagunça. Bom, mais ou menos. Eu tento ser organizado. Eu tenho um secador, tá escuro aqui, né? Papel higiênico, lá atrás absorvente. E eu tenho essas cestinhas com os meus produtinhos. Tenho duas cestinhas. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem nela. Ó, produto pra limpar lente. Shampoo Johnson pra lavar pincel. Esse produto aqui da BioStratus, eu adoro. Da linha Força com Pimenta e pra acelerar o crescimento. Bom, eu não sei. Meu cabelo não parou de cair, sabe? Tô tomando umas vitaminas também. Mas tô com muito cabelo novo. Eu não sei se isso ajuda a ser a vitamina, mas enfim. Olhinho de Oceve, que eu amo. Eu sempre compro olhinho de Oceve. E eu tô com esse daqui que eu ganhei. De vez em quando eu passo ele também, que é da Paul Mitchell. Só que ele é mais grudentinho, assim. Parece mais um gelzinho a textura dele. Mas é pra frizz, essas coisas também. Tem um shampoo a seco da Batiste. Que eu acho, assim, que é a marca mais baratinha, assim. Que a gente encontra mais fácil e melhora. Já testei uns outros, mas não gostei. Então eu compro qualquer fragrância. Eu compro a que eu achar lá no dia. Água micelária L'Oreal. Tô tirando maquiagem só com isso, gente. É muito baratinho. Eu acho que a pele fica mara, assim. Fica grudenta, sabe? Nem precisa enxaguar, lavar depois. Apesar que eu sempre lavo, mas sempre tem. Aí tem de finalizador. É esse da Bio-Stratus, de abacate com jojoba. A linha que eu testei, assim, que eu mais amei da Bio-Stratus foi essa daqui. Porque o meu cabelo deu muito, muito certo. Ele é pós-química. Não sei se é por isso, mas no meu cabelo eu tenho muita química, assim, tinta. Tenho esse finalizador também da Bio-Stratus. Dessa linha de resgate aqui. Eu gosto desse porque ele é termoprotetor. Esse daqui, de abacate com jojoba, me parece que não tem termoprotetor. Não sei se eu posso estar enganada, mas não tem escrito nada nele aqui. Então, por isso que eu deixo os dois. Eu tenho um... Como chama isso? Ai, gente. Bronzeador perdido aqui. Espero usar o embrega. Acho que eu vou usar, sim. E tenho esse produto aqui, que é um finalizador também, dessa linha solar do Boticário. Cuide-se bem. Eu deixei essas coisas, gente, porque ainda não venceu e eu vou pra praia em breve, então mantive aqui. Aí, comprei esse creme que também tá no Quimbinha, cicatriculo pré-estrias. Eu sou daquelas, gente. Eu tenho muita estria. Sério, assim. Eu sou muito efeito sanfona. Não sei se é característica da minha pele. Então, eu testo tudo quanto é creme pré-estria. Que for barato, óbvio. Eu testo. Eu tava testando esse aqui, não achei diferença nenhuma. Tá quase acabando. Quando o produto fica assim, no finalzinho, eu fico com preguiça de usar, porque é difícil de sair. Achei mais esses produtinhos aqui no fundo do armário. Gente, é só produto pro cabelo, só que esses eu não uso muito. Por isso que fica lá no fundo. Nem lembro que eles existem. Tipo o condicionador a seco da Batiste, não uso. Não gosto. Não sei, não achei finalidade, assim, muita pra ele, na verdade, né? Aí eu tô com esse livrinho aqui da Bovary, que eu ganhei. Esse eu não tô testando ainda, porque como eu tenho aqueles outros dois abertos, não tem necessidade de abrir um terceiro, né? Então esse aqui tá guardadinho pra quando um daqueles acabarem, eu vou começar a testar esse. E esse hairspray da Amandie. Gente, eu não sei escolher hairspray. Juro, esse daqui fica muito duro o cabelo. Meu cabelo é muito fino, então ele precisa ser mais forte, porque senão não para. Não adianta nada. Só que aí ele fica duro. Como faz? Vocês têm alguma marca, algum pra indicar? E deixem aí nos comentários, seja fácil e barato, tá? De preferência. Agradeço. Tenho esse, como chama aqui, protetor térmico da Got2B. Dessa muskoskoski. Só que esse aqui eu não sei se vende no Brasil. Ele chama Guardian Angel. Meu irmão trouxe dos Estados Unidos pra mim. Mas ele é muito mara, sério. Só que assim, eu acabo usando mais o finalizador, porque ele é finalizador e já tem o termoprotetor. Esse aqui é só termoprotetor. Mas enfim, é muito legal. Essa marca é muito boa, né? E um mousse da Alce, que eu não sei pra que que eu comprei, que eu nunca uso mousse. Acho que esse aqui meu irmão também trouxe dos Estados Unidos, pra mim. E pra que que eu comprei? Não sei. Eu não sei fazer penteado, não sei fazer escova, não sei pra que que eu compro essas coisas. Mas enfim, vou devolver lá pro fundo do ar. No meu box, gente, o meu braço já tá cansando. Tô trimelicando, tá? Não levem a mal. Tem uma touca de banho. De cá, eu tenho essa esponjinha que eu gosto de usar quando eu vou esfoliar. Tá vendo? Parece uma toalhinha aqui. Chumara. Aqui tem o meu sabonete. Tô usando aquele da Natura Ecos, que eu já mostrei pra vocês. Eu deixo numa saboneteira. Porque às vezes tem outras pessoas que usam meu banheiro, então eu já deixo pra saber que esse é meu. Aí aqui na janela eu guardo lâminas. E tem alguns produtinhos de cá que eu não uso muito. Deixa eu abrir a janela, porque essa janela minha é feia. Eu não gosto que ela fique aberta, mas enfim. Tenho esse hidratante pra banho da Natura todo dia. Assim, não hidrata muito, né, gente? Não gosto muito não. Mas às vezes no dia da preguiça, assim, eu finjo que tá hidratada, né? Tenho esse condicionador da linha Detox Capilar e Trissimi. Adorei essa linha. Só que é claro que o shampoo já acabou tem um século. E eu nunca uso o condicionador, tá vendo, gente? Eu até comentei num vídeo que o condicionador devia ser sempre menor. Mas as cacheadas brigaram. Falaram que elas usam muito condicionador, gente. Então tá, mas no caso de vinte, então, todos os tamanhos. Pra quem não usa muito, não desperdiçar, né? Aí eu deixei aqui, eu quero comprar o shampoo de novo. E aí eu tenho essa linha solar, que eu já mostrei pra vocês o finalizador. Só que tava guardando pra ir pra praia, né? Mas olha aqui, não vai rolar, né? Tá quase acabando. Vou usar e acabar com isso logo da vez. Que é essa linha do Boticário. Liguinhas tem em todos os lugares, se vocês repararem. E aqui é os produtos que eu uso todo dia mesmo. Aqui tem os Três Minutos Milagrosos, da Olsi. Eu sei que tem silicone, que não é uma hidratação, tipo, permanente, sabe? Mas eu gosto desses produtinhos dessa marca. Eu gosto de ter. Esse aqui eu comprei tudo fora. Aqui no Brasil é caro, né? Mas enfim. O banho de creme, daquela linha Bacate Curjajoba, que eu falei pra vocês, da Bio Stratos. Eu ainda tenho o creme, né? O banho de creme. E ainda tenho o condicionador. Aí como eu gostei muito dessa linha, eu quero comprar o shampoo de novo. Eu deixei aqui, né? Aqui eu tenho um sabonete íntimo. E aqui, coisinhas do meu sobrinho. Esse sabonete, o shampoo e o condicionadorzinho dele. Porque ele usa no banheiro, então fica aqui. Esse produto eu amo. A tampinha tá quebrada, por isso que ele tá de cabeça pra baixo. É da Mary Kay. Eu já falei sobre, acho que o hidratante dessa marca. Gente, é um dos produtos mais cheirosos que eu já usei. Sério. E esse aqui é um body wash. Então eu uso ele pra depilar, sabe? Quando eu vou depilar com lâmina, eu uso ele. E fica, Mara, gente. Mara, sério. A pele fica macinha. Aqui eu tenho esse shampoo da Mindy. Que é o que eu mais gosto pra tirar o amarelado do cabelo doido. Apesar que minhas mechas estão bem poucas, né? Eu uso de vez em quando. E eu gosto dessa marca aqui. Aí continuando aqui, eu tenho... Como chama isso daqui, gente? Um esfoliante dessa mesma linha da Mary Kay. Que eu falei que é Mara. E eu tenho essa ampolinha aqui, que é da Biostratos. Daquela linha de resgate, que eu também acho Mara. Eu não tô usando essa linha mais, mas eu uso com outro condicionador ou outra máscara, sabe? Eu coloco essa... Um pouquinho dessa ampolinha junto com uma máscara e faço hidratação no banho. É Mara. Ai, tô falando muito Mara, né, gente? Foi mal. Aí aqui em cima eu tenho o shampoo da Olsi. Esse grandãozão. Esse aqui eu comprei no Suns. De vez em quando tem umas promoções bem em conta lá, assim. Ele sai mais barato. Eu adoro esse Light Pool aqui da Eusef. Eu comprei esse. Reparação total, sim. Quando eu tô, tipo, com muita pressa, muito preguiça, eu passo só ele. Porque ele já lava, condiciona e modela. E o cabelo fica lindo com ele. Você não precisa fazer escova nem nada. Gosto bastante. Aqui no fundo eu tenho essa amostrinha aqui. Acho que é a amostra da Haskell. Eu tenho essa máscara. Color Revive. Pra... Dá um up na cor, assim. E aí eu tenho outra máscara, que é daquela 3CM. Da linha Detox Capilar. Ai, gente, meu braço tá ficando na frente. Vai que eu sou baixa. Ó, desse Detox Capilar que eu falei pra vocês. Aí eu tava querendo testar um shampoo novo. Comprei esse aqui ontem. Também da 3CM. Hidratação profunda. Se eu não usei. Se alguém já usou, me conta aí. Aí eu peguei um kitzinho com shampoo e o condicionador pequeno, gente. É isso que eu queria na minha vida. Mesmo assim eu não vou usar ele inteiro. Mas, enfim. Vou testar. Depois que vocês quiserem eu conto o que eu achei. E acho que é só. Não esqueci de mostrar nada pra vocês, não. É muito produto, né? Eu gosto de ir revezando o shampoo. Então, vamos supor, um dia eu lavei com esse. Outro lavo com esse. Outro eu passo um desamarelador. Outro eu passo aquele da Alce. Eu vou revezando. Bom, eu acho, né? Que pelo menos pra mim funciona. O cabelo não costuma com o produto. Por isso que eu tenho esse tanto de coisa. Esse é meu banheiro. Eu tô aqui fritando, morrendo assada nesse banheiro. Com o braço doente, segurar o celular. Porque eu não comentei, mas estou gravando do celular. Pra já editar do celular, porque eu tô sem computador. Por isso que eu tô meio sumida daqui do YouTube, tá? Então, meu banheiro não é lindo e maravilhoso. Meu sonho é poder trocar esses revestimentos aqui. Mas eu tento deixar ele o mais organizado possível. Porque, igual eu falei, é um banheiro que todo mundo usa, né? Que as visitas, todo mundo usa. Então, imagina se entra e tá tudo bagunçado, assim. Eu sou meio louca da organização mesmo. Mas aqui eu tento ter mais cuidado ainda com essas coisas, sabe? Enfim, eu tenho muito produto. Eu gosto de testar. Eu gosto de ter essa rotina com o rosto, com o cabelo e tal. Depois, se vocês quiserem me dar algumas dicas de organização. E se alguém for mais fera nisso, pode deixar aqui que eu tento dar uma ajeitada depois. E se vocês quiserem também ver algum produto específico. Eu posso ou mostrar aqui depois no YouTube. Ou nas redes sociais, nos textos, snap, sei lá. Se vocês gostam de algum produto que também encontram. Não, vamos conversar aqui embaixo nos comentários, tá? Vocês que mandam por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Claro, já falei, o dedo não cai. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.